Fala comigo nação, aqui é Isaac Andrade, o seu repórter Flavoz e daqui a pouquinho jogão de bola entre Flamengo e Ceará Flamengo desembarcando no clima tenso muita cobrança, né, torcedores com faixas vários repórteres perguntando o sentimento fora Paulo Souza, fora Landim, fora Braz tudo isso é válido e importante essa pressão pra quando você não gosta, você não tá satisfeito tem que acontecer de verdade mas o ponto que eu quero trazer pra você também é o seguinte pensar em quem toma a decisão uma coisa que é muito interessante e é muito importante você saber é que as decisões foram tomadas por um conselho deliberativo não tô passando pano pro Landim não mas quem são os conselheiros? quem votou a favor? quem votou contra? o que que eles pensam do Flamengo? tá na hora de a gente acordar pra política também no futebol Landim tá com muita culpa no cartório eu falo isso, eu estava na Gábia, vi ele ontem trabalhando ele não viajou com a delegação dessa vez ele não for lá confrontar os torcedores com a sua imagem com a sua presença ele tá lá, tá errado, tá errado eu ainda comentava ontem que ele estava muito errado e que ele deveria escutar mais pessoas como eu, como você que sabemos do Flamengo, que amamos o Flamengo mas isso infelizmente não dá, não tem esse canal aberto espero que um dia tenha alguma pessoa que possa chegar, falar, aconselhar como se fosse um conselheiro do povo também e até levasse de volta pras pessoas informações que fizessem com que as pessoas conhecessem um pouco mais o Flamengo e é isso que eu estou tentando fazer então quando eu vou no clube buscar informação eu não vou buscar notícia pra poder criar um sensacionalismo pode alguma notícia ter um impacto, ser mais popular? pode mas eu vou trazer notícias como a do vídeo que eu vou lançar falando sobre a verdade sobre os sócios off-rio não percam a questão é o seguinte tem muita gente que não gosta de povão no Flamengo? tem mas também tem muita gente lá que está lutando pra que isso mude agora diferença muito grande Flamengo-Futebol do Flamengo do clube e eu vejo muitas poucas pessoas apoiando o Flamengo como um todo o Flamengo nas suas outras modalidades esportivas o Flamengo é muito mais do que o futebol masculino é o futebol feminino que eu estou lá cobrindo quando eu posso e ninguém aparece já chegou num jogo, eu estou apenas sozinho pra cobrir o futebol feminino você sabe qual é o nome das artilheiras do Flamengo feminino? você sabe quem é Pimenta? então é legal também a gente quando falar de Flamengo falar do Flamengo e não apenas do time de futebol isso aqui não é uma crítica, não é um mimimi, não é um passapano é apenas um outro lado que não é popular talvez você tenha agora um monte de comentário aí de gente falando, tá passando passanista de pano olha, defensor do Landinho não, não é eu cobro e cobro lá eu cobro lá mas eu estou fazendo a minha parte Saudação aos negros pra voz a voz do torcedor a voz a voz do torcedor a voz do torcedor